Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? A trança maravilhosa que nós vamos aprender hoje é a trança flecha Essa trança aqui ó, a mecha dela que eu mais acho legal, que a mecha dela fica tudo pra frente Fica muito bonita E eu peço pra vocês compartilhar o vídeo Chama, manda lá pras suas amigas Eu sei que sempre tem uma amiga que gosta de trança, que é apaixonada por trança Dá um like aqui embaixo pra mim Faça o seu comentário Se você quer participar da Hora do Beijo, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade Que eu vou colocar na lista Não vai sair no próximo vídeo, no sábado que vem Não vai, mas vai sair, tá bom? E você não sai daí não Que eu volto já já pra te ensinar Começando com a repartição No alto da sobrancelha Puxei uma mecha Bem generosa, com bastante cabelo E amarrei aqui no rabo de cavalo Aqui peguei outra mecha de cabelo da ponta da orelha E vou começar uma trança de três partes Bem apertadinha Essa trança, além de ser apertada Eu vou direcionar pra trás A mesma coisa que eu fiz aqui Eu vou fazer lá do outro lado Com as duas tranças prontas E o rabinho O meio rabo, né? Eu vou prender Esse cabelo aqui embaixo Só pra não me atrapalhar Vamos começar a trança E eu vou precisar de um passador Esse rabinho Meio rabinho, né? De cavalo Eu vou repartir em duas partes E vou começar pegando uma mecha De um lado Passo por baixo Da primeira metade E por cima Da segunda metade O passador aqui na trança Puxar a mecha Puxar a mecha pela argola Do passador E puxar o passador Pela trança Tenho aqui a primeira mecha Trançada Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Pego uma mecha de cabelo Passo por baixo Da primeira metade Por cima Da segunda metade Com o passador Trazer Essa mecha Pra dentro Da trancinha lateral Que nós fizemos De novo Olha lá Olha lá não Olha aqui Tô pegando uma mecha Do lado esquerdo Do lado esquerdo Passei Embaixo Da parte Esquerda Daqui do rabinho E vou com o passador Colocar esta mecha Dentro da trancinha Lateral Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Pra cá Peguei Do lado direito Passei Embaixo Da parte Direita Por cima Da parte Esquerda E com o passador Trazer Pra dentro Da trança Vou continuar Fazendo Até Lá Embaixo A dica é Quando trança Ela fica com duas partes Pra fazer o buraquinho Tá Você vê que aqui Tá do lado esquerdo E mais um pouquinho Ali pro lado direito Depois vem Lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Lado direito Você coloca Sempre No mesmo Sempre Nas Covinhas Faz o buraquinho Aqui nas covinhas De um lado só Ou o lado direito Ou o lado esquerdo Assim Elas ficam Com as medidas Mais uniformes Entre as mechas Ó Agora Eu vou Eu terminei De passar As mechas Vou prender As duas tranças No elástico De silicone Colocando Na mesma linha Do elástico De cima Eu tiro Os elastiquinhos Aqui do fim Desmancho A trança Vou ajeitar Tudo Tirar as presilhas Enquanto isso Vou mandar beijo O primeiro beijo De hoje Vai para o canal Da Inglaterra De onde Eu tirei A ideia Dessa trança Aqui Tá bom É o canal Hair Glamour Agora Para as minhas Queridas meninas E meninos Ana Júlia De 8 anos Ela não me falou A cidade Um beijo Aninha A Jamile Barbosa Santana Ela é de Petrolina Em Pernambuco Para Nanda Souza De Irausuba No Ceará Que nome complicado Essa cidade Um beijo Nanda Andressa Lopes De Novo Horizonte No Mato Grosso Gente Eu quero agradecer Muito Mas muito Mesmo A participação De vocês O canal Tá com 3 anos Nós fizemos Dia 24 De Agosto Tem mais De 200 Vídeos Para você Ver Curtir Dá uma passeada No canal Nos vídeos Lá Para você ver Vídeos antigos Tem umas coisas Muito legais Lá Aqui você pode Colocar o adorno Que você preferir Ou em cima Embaixo Ou só embaixo Lá eu coloquei Só embaixo Tá vendo Porque na parte De cima Aqui ó Eu cobri Com o próprio Cabelo Aqui não Aqui eu deixei O elástico A vista Então Eu vou colocar A florzinha Em cima E embaixo Não vou colocar Nada Gente Não se esqueçam De compartilhar O vídeo Não se esquece Do meu like Aqui embaixo Um super beijo Para você E até a próxima Tchau 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 Tchau